O campo de futebol localizado na gerência regional em Rosário foi palco para a grande final do campeonato rosariense Cinquentão. O clube Trintão, representando Rosário, perdeu o título dentro de casa por um placar de 4 a 1 para o time 11 atleticanos do povoado Videl em Bacabeira. O atacante Tona, artilheiro da competição, Pepeto, meia-atacante, marcaram os dois primeiros gols para a equipe de Bacabeira. O terceiro veio depois que Nem, atacante do clube bacabeirense, aproveitou o rebote de uma cobrança de pênalti e colocou a bola no fundo da rede. Elcio, camisa 10, ampliou o placar com esta cobrança de falta. Aí só restava ao time rosariense reagir e tentar sair do zero. Foi nesse momento que o único gol do Trintão foi marcado com esta bela cobrança de falta efetuada pelo goleiro da equipe, sem chances de defesa. Mas o tempo já não dava espaço para se pensar numa virada ou num empate. Desta forma, o título foi para Bacabeira. O técnico da equipe de Rosário se demonstrou insatisfeito e surpreso com o resultado. Rapaz, primeiramente o futebol é uma caixinha de surpresa. Nós entramos em campo, começamos o jogo equilibrado, parabenizar a equipe de Bacabeira pelo título. E nosso time é um time muito técnico, o time de Bacabeira também é um time com bons jogadores. E a questão do campo dificultou muito, tanto para o time do Trintão como para o time de Bacabeira. O placar, e nós ficamos chateados não pela derrota, mas pelo placar, porque poderia, devido ao trabalho que nós desempenhamos durante o campeonato, ser um jogo mais equilibrado. Porém, nosso time hoje sentiu demais a questão do campo. Mas isso não quer dizer que é a desculpa do futebol, parabenizar mais uma vez a equipe de Bacabeira. E próximo ano a gente vai voltar novamente mais forte para brigar novamente pelo título de 50. Já o treinador da equipe campeã garante que todo esforço valeu a pena. Rapaz, é muito gratificante porque a gente montou um time em cima da hora, a gente não estava nem planejando vir para cá, para Bacabeira. Mas aí surgiu essa oportunidade, aí a gente veio, formou uma equipe muito bem montada. E o resultado foi esse aí, cara, o Invicto. O Invicto não, a gente teve só uma derrota, mas 80% de aproveitamento, muitas falhas, mas a gente acertou mais uma vez. E está de parabéns, Rosário, pelo campeonato. Então, estamos aí, a gente monta um time para jogar, tocando bola, saindo, jogando. Mas aí quando chega lá, o nervosismo é uma final, como sempre, todo time tem nervoso, né? Mas foi bom, a gente conseguiu dominar o time e o placar foi o esperado. A gente está de parabéns ao nosso time, ao time que também jogou e toda a direção do campeonato. Tona, artilheiro da competição, diz qual é a receita para chegar aos 53 anos como destaque no futebol amador. Bom, esse sucesso vem através dos meus companheiros, porque para mim está bem em campo e me colocar em uma posição que eu possa finalizar, eu dependo muito dos meus companheiros, porque se eles não tiverem me servindo bola suficiente para me finalizar, eu não chegava a alcançar esse mérito de ser o artilheiro da competição. Isso prova que por onde eu ando, sempre Deus me premia, e primeiro eu tenho que agradecer a Deus também por isso, porque ultimamente eu fui o artilheiro do Society, com 16 gols também, agora por último. E agora Deus me premiou com mais essa premiação. No campeonato 6. E a felicidade de na final fazer gol também. Fazer gol e agora poder comemorar com meus companheiros, com minha família quando chegar em casa, que eles estão todos me esperando ansiosos, né, porque eu saí de lá e todo mundo me desejou boa sorte, e eu fiz um gol para os meus netinhos que estão lá, só me esperando aí. Então é isso aí. Jogadores das duas equipes falaram do desempenho durante o campeonato, que começou em janeiro deste ano. Olha, esse campeonato já vem se rolando há seis anos, e nós também fazemos outros campeonatos, o Quarentão, que já está há 28 anos, e a gente está só com seis anos. Se for criado esse campeonato, porque aqueles jogadores que já não tem mais a possibilidade de jogar no time de novo, então foi criado esse campeonato, só que ele está rolando já há seis anos, e nós estamos cada dia mais tentando organizar para sair um bom campeonato. Aqui os patrocinadores, eu tenho o Manchado Neves, que deu as medalhas, eu tenho o vereador Tó, que me concedeu o troféu de campeão. Nós somos prefeitos, que me cedeu R$ 1.500,00. Esse é o dia que nós temos, nós temos esse dinheiro, juntando para dividir entre as duas equipes. E assim a gente vai, hoje é a aula final, chegou na final 11, a Tó de Câmara, o Quarentão, e vença melhor. Estamos aí, cada vez mais, lutando para fazer um bom campeonato cada ano. E a expectativa do campo, era mesmo aqui, ou tinha algum outro local onde os jogadores teriam mais conforto para poder jogar? Ou este campo aqui da gerência atende a expectativa? Olha, no momento ele está atendendo, a expectativa está pendendo, porque nós fizemos campeonato, todos foram disputados na região, no estádio. Mas o estádio está sem condição de jogo, está uma lama, não tem condição de jogo. Nós já tivemos uma rodada em São Simão, mas essa estrada nossa daqui para lá, muitos jogadores iam de bike, de bicicleta, então se tornava perigoso. Então, para evitar algum acidente, algum pé, a gente resolveu fazer aqui. O jogo foi bom, nós entramos um pouquinho de um baluado, porque nós pegamos um dois sufocos no começo, mas depois o time foi ajeitando aí, nós conseguimos rolar a bola, e conseguimos chegar nos gols aí, que chegamos a fazer 4x1 no jogo. Para ficar todo mundo desanimado, mas aí já pôs uns jogados, vamos jogar um para cima, mas final já é de campeonato, todo mundo se motivou, começamos a botar a bola no chão, e aí colou a bola bacana, nós fizemos o golo. Com premiações de R$ 2.000 para o campeão e R$ 1.500 para o vice.